Eu não encontro a Manoela, hein? Boa noite, Ezequiel. Não sei como conseguiam entrar aqui, mas... saiba que a casa está vigiada. Vigiada? Pois saiba que a sua segurança não serve de nada. Os meus homens controlaram a situação e tem mais. Em silêncio absoluto. Entra e fecha a porta. A CIDADE NO BRASIL Quando vi as notícias, esperava ver uma reportagem sobre a sua morte. E não sabe a grande decepção que eu tive? Eu só consegui ver a tola da sua esposa gritando feito maluca. E também descobri que você chegou prevenido com um colete à prova de balas. E o que esperava? Eu sabia que você não ia demorar para dar o seu primeiro golpe e se vingar de mim. Quem você mandou atirar em mim? Como quem, idiota? O escorpião, é claro, mas cometeu um grande erro e não previu que você estaria usando um colete. Ou talvez ele soubesse e decidiu atirar num lugar onde teria certeza de que não me mataria. Pode ser. Mas depois eu acerto as contas com ele. Você sabe, para que as coisas sejam bem feitas, você mesmo tem que fazer. Eu não vou errar esse tiro, Ezequiel. Não, por favor. Não. Pedro, por favor. Tem alguma coisa que você queira dizer para sua esposa para se despedir dela? Não. Conte para sua esposa quem é você de verdade. Pedro. Diga que é um traficante de drogas como eu. Que você é um assassino cruel. Não é verdade. Eu não tenho motivos para não lidar de você, meu amor. Ah, Carlota. Eu adoraria dizer que você não tem nada de boba. Mas isso é impossível. Quero que saiba que o seu marido é um criminoso. Que lambeu os meus pés a vida toda para chegar onde ele chegou. Se você soubesse quantas mortes ele tem na consciência... O que foi, Ezequiel? Vai querer negar? Me perdoe. Não. Me perdoe, meu amor. Não, você não. Você não, Ezequiel. Deve informar, meu querido Ezequiel, que voltei a ser a cabeça da organização. Pedro. Cala a boca. Todas as pessoas foram alertadas sobre o meu retorno. Todas. Então não vai encontrar uma mísera pessoa para ajudar você. Todos. Todos têm instruções para dar o tiro de misericórdia no momento que encontrarem com você. Então você não vai me matar? Obrigado, Pedro. Obrigado por não me matar. Isso é o que você vai decidir. Eu posso te matar neste momento. Ou pode trocar a sua vida pela... Pela da sua esposa. Não, Pedro, por favor. Não, Pedro, por favor. Estou pedindo. Não, por favor, Pedro. Não, Pedro, não. Não. Sim, sim, Ezequiel. Sim, Ezequiel. Sim, Ezequiel. Você vai escolher quem vai sair vivo daqui. A sua mulher que você desamar? Ou você, idiota? Pedro. Pedro, por favor. Não. Não me faça perder mais tempo. Eu quero a sua resposta agora. Pedro, Pedro, por favor. Pedro, por favor. Por favor. Por favor, Pedro. Pedro, por favor. Vai dar a sua vida pela da sua esposa, seu asqueroso? Ou você prefere sair correndo e se esconder como canalha e covarde que você sempre foi? Pedro, por favor. Pedro, não. Pedro, não. Eu vou te contar. O seu marido era um policial como tantos. Um medíocre sem educação e sem futuro. Ezequiel. Ezequiel. Diga que você sempre foi um medíocre. Diga logo. Fala. O Pedro tem razão. Eu... Eu era um medíocre. Agora... Diz que... Você é um verme nojento que não vale nada. Pedro, por favor. Não. Por favor. Fala que você é um verme nojento que não vale nada. Eu sou um verme. Eu não valho nada. Eu não valho nada. Eu sou um verme. Também gostaria que contasse o que me prometeu em troca de ser... De ser nomeado chefe de polícia, Jaguazul. Fala logo, Ezequiel. Eu prometi lealdade. Eu garanti que sempre iria cumprir as ordens dele sem me importar com nada. Mesmo se tivesse que infringir a lei. Ótimo. Agora conta de onde saiu todo o seu dinheiro. Diz como você pagou essa roupa que ela está usando. Chega. Anda, fala logo. O dinheiro que eu tenho não veio dos meus investimentos. Foi uma mentira que inventei para justificar o lucro com a venda de drogas, meu amor. Não. Não. Eu fiz o que tinha que fazer para sair da mediocridade em que eu vivia. Pedro, chega, por favor. Você nunca teria se casado com um policial simples e pobre, Carlota. Cala a boca. Cala a boca. Chegou o momento de tomar a decisão, Ezequiel. Caso contrário, nem você, nem sua esposa vão sair vivos daqui. Não. Me perdoe. Não. Me perdoe, Carlota, por favor. Não. Meu Deus, me perdoe, por favor. Não, Ezequiel, não me deixe aqui, por favor. Adeus. Adeus, Carlota. Não, ele vai me matar. Não, Ezequiel, não me abandone. Finalmente descobriu o grande covarde com quem você dormia todas essas noites. Não. Não, não vai descansando. Não vamos prescindir a nós. Não, é excepcional. Obrigado.